Fala meus amigos, daquele jeitão! Eu sou o Telefábio e hoje a coisa tá legal demais, já que a gente vai misturar filmes e videogames dos anos 80. Afinal de contas, o filme O Gênio do Videogame mexeu com o imaginário popular de qualquer um que gostava de uma boa jogatina lá no final dos anos 80 e no início dos anos 90. Hoje a gente vai descobrir se a famosa luva do poder realmente funcionava. Descobriremos também um futuro herói do cinema fazendo uma das suas primeiras participações como ator e saberemos o que o Gênio do Videogame e Falcão, o Campeão dos Campeões, tem em comum. Então, se você curte o Super Mario e gosta de filmes nostálgicos, seja bem-vindo a mais um Coleção e Ação Show. Telefábio, sai desse videogame e vai brincar na rua! E o filme The Wizard, conhecido como o Gênio do Videogame, estreou em 15 de dezembro de 1989 lá nos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil a estreia aconteceu quase um ano depois, no dia 22 de novembro de 1990. O filme, dirigido pelo Todd Holland, foi estrelado por um trio de atores mirins, o Fred Savage e o Luke Edwards, que viveram os irmãos Corey e Jimmy Woods, enquanto a Jenny Lewis interpretou o bicho solto Halley. E, obviamente, o enredo desse filme envolvia videogames, mais especificamente o Nintendo, que era uma verdadeira febre nessa época. Mas eu garanto, se enganou quem foi aos cinemas, ou alugou a fita VHS, ou mesmo assistiu as mil reprises que esse filme teve na sessão da tarde, e foi lá pra conferir uma história onde a galera só jogava videogame. Não, foi bem diferente disso. Na verdade, o filme usa videogames como pano de fundo, enquanto investe no drama familiar, mas tudo de uma maneira bem leve, já que o gênero do videogame também tem muita comédia e aventura. Além de ser praticamente um road movie por vários estados norte-americanos. Bom, e já de cara, o filme apresenta pra gente o pequeno Jimmy, uma criança trancada no próprio mundinho, traumatizada por ter perdido a irmã gêmea durante uma brincadeira dos dois. Ele vive com a mãe Christine, vivida pela atriz Wanda Phillips, e também com o padrasto cheio da grana, mas também um imbecil chamado Bateman, interpretado pelo eterno coadjuvante Chris McMurray. Enquanto isso, a gente também tem os irmãos mais velhos do Jimmy. O Corey, interpretado pelo Fred Savage, o eterno Kevin Arnold da série Anos Incríveis, e Nick, vivido pelo sempre onipresente Christian Slater. Os dois vivem com o pai, um sujeito brou a praça, mas também meio introspectivo, e atrapalhado chamado Sam, vivido pelo ator Bo Breeds, o irmão menos famoso do também ator Jeff Breeds. E com a família dividida por essa verdadeira tragédia, que foi a perda da irmãzinha do Jimmy, pra piorar tudo, a mãe dele tem a guarda do moleque, e resolve colocar ele num sanatório. Tudo porque ele vive ganhando o mundo, se alguém bobeia, ele ganha a estrada, e vive falando a palavra Califórnia, Califórnia. Parece que ele quer ir pra esse lugar a qualquer custo. E aí quando o Corey fica sabendo disso tudo, e vê que o pai dele não vai fazer nada pra impedir, ele resolve pegar o Jimmy e partir de vez pra Califórnia. Só que obviamente essa fuga dos irmãos não vai ser nem um pouco fácil, já que a mãe e o padrasto resolvem contratar um detetive particular muito do estranho, pra trazer o Jimmy de volta. Um camarada chamado Putnam, vivido pelo ator Will Seltner, praticamente a cara do Billy, o primeiro Ranger azul dos Power Rangers. Pelo caminho, os dois irmãos vão cruzar com a descolada Halley, interpretada pela atriz mirim Jane Lewis, que hoje em dia é mais conhecida por ser uma cantora de sucesso internacional. E a partir daí o filme vai se desenrolando, principalmente quando os dois descobrem que o pequeno Jimmy tem um talento nato pra jogar videogame, e isso ele já demonstra na primeira cena, quando ele aparece jogando Double Dragon. E aí logo surge a ideia de escrever o pequeno Jimmy no campeonato de videogames Armageddon, que vai rolar no Parque da Universal, e vai dar um prêmio de 50 mil doletas pro vencedor. O filme também mostra o pai Sam e o irmão Nick, formando uma dupla pra tentar achar os outros membros da família, e se encrencando muito com o tal do Putin. E várias cenas que fazem a gente dar muitas risadas. E é claro, essa viagem também vai servir pra aproximar o pai e o filho mais velho. Aliás, é muito legal ver essa aproximação deles, e também é muito legal ver que o pai da gurizada também gosta de videogame. Aliás, nesse filme, todo mundo gosta de videogame, até os mais velhos. E não, eu não tô falando desse velho aí que é essa sunga, essa delta mais do que suspeita. Eu tô falando desses dois velhinhos aqui. Talvez essa tenha sido uma forma da produção do filme de mostrar pros idosos da época que videogame não era coisa do capeta, sei lá. Pra fechar, o Jimmy encontra o seu maior oponente no filme, o jovem Lucas, interpretado pelo ator Mirim Jack Vinson, que aqui é considerado o rei local dos videogames. E com o visual mais descolado, estilo anos 80 e impossível. Aliás, é até engraçado notar que um filme que só traz games da Nintendo, tem um personagem que parece a versão live action do game Kid Camaleon da Sega. Opa, mas peraí, peraí, peraí. Esse filme é de 1989, e o Kid Camaleon da Sega é de 1992. Ah, Sega, sua safadinha. Pra fechar, o tal Lucas ainda é dono de uma Power Glove. Um controle que na época era muito mais do que um objeto de desejo. Era praticamente o santo grau dos videogames, era mais destruidor que a manopla do Thanos, era capaz de aniquilar todos os inimigos de todos os jogos do mundo com um simples movimento. Tá, era isso que a gente imaginava. Já que pelo menos eu, eu nunca cheguei perto de uma dessas e só ficava babando em cima das revistas de videogame da época que mostravam a luva do poder. E hoje, qualquer um que conhece games retros, que conhece a história dos videogames, sabe que essa luva não prestava pra nada. A não ser ser bonita demais. Não é verdade, Lucas? O filme, é claro, desenrola na parte final dentro do tal campeonato Armageddon, com várias cenas de jogatina e também com todos os personagens se encontrando. Ou mais ou menos isso. Bom, talvez esse filme, o gênio do videogame, tenha frustrado muita gente na época que queria ver muito mais jogatina do que o filme apresenta. Mas com certeza é um filme muito divertido, é um filme bem emotivo e que vale muito a pena ser assistido, principalmente pelo conjunto da obra. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. Se você quer ajudar ainda mais o canal do que você já ajuda, estando inscrito aqui, compartilhando, deixando like, que tal se tornar um membro felpudo Gold ou um membro felpudo Silver? Olha, vai ajudar demais nas nossas produções. E claro, um filme tão icônico quanto esse tem muitas curiosidades. Como por exemplo, o hoje mais que famoso Tobey Maguire, o primeiro dos miranhas do cinema, aqui vivendo o seu primeiro papel em um filme. Ou quase isso, já que ele faz praticamente uma figuração sem falas, como um dos amigos puxa-sacos do Lucas. E dá uma olhada no baita mullet do futuro Peter Parker, de dar inveja até no Angus MacGyver, diz aí. Outra coisa muito legal desse filme, principalmente pra quem é fã de filme dos anos 80, é que o caminhão do Lincoln Falcão, o personagem do Sylvester Stallone no filme Falcão, o campeão dos campeões, aparece nesse filme. Já que como eu falei, pra mim esse longa é um autêntico road move, e tinha que ter caminhões aos montes. E até dá pra ver escrito Hulk Hauling na porta do caminhão vermelho quando o personagem Spank, vivido pelo ator Frank McCurry, desembarca do vermelhão em uma cena. Será que o gênero do videogame Falcão, o campeão dos campeões, se passam no mesmo universo, e o Spank comprou o caminhão depois que o Lincoln Falcão vendeu ele a preço de banana, pra poder entrar no campeonato de queda de braço? Ou só pegar um caminhão que tava abandonado há três anos em algum pátio de Hollywood, pra usar aqui de qualquer jeito? Qual dos dois será que aconteceu? Bom, com certeza isso a gente nunca vai descobrir ao certo, mas o que é uma curiosidade muito legal é dizer aí. Outra coisa bem curiosa sobre esse filme é que muita gente acha que ele foi financiado pela Nintendo, que a Nintendo foi lá, abriu o bolso pra poder patrocinar os jogos e o videogame dela nos Estados Unidos, e patrocinou o filme. Será? Não, na verdade a Nintendo ainda ganhou um bom punhado de dólares da Universal, e outros estudos envolvidos, pra licenciar os games e o próprio console pra serem usados no filme. Isso que é moral, diz aí. E a Nintendo gostou tanto do roteiro, gostou tanto do que tava acontecendo, que ela até liberou imagens do Super Mario 3, deu uma modificada em algumas coisas, mas liberou imagens do Super Mario 3, pra ser usado no desafio final desse filme. Claro, o game já tinha sido lançado no Japão um ano antes, e muita gente que era fã de games já tinha visto reviews em revistas da versão japa do Mario 3, mas de certa forma, pro povão em geral lá nos Estados Unidos, essa foi a primeira vez que viram o jogo rodando de verdade. Isso que eu chamo de campanha, né, de marketing viral, muito tempo antes dessa palavra existir. Pra mim, os verdadeiros gênios do videogame era essa galera da Nintendo. Bom, e apesar do burburinho e do saldo positivo no banco pra Nintendo, o filme custou 6 milhões de dólares pra ser produzido, e só rendeu o dobro disso nos cinemas, e ainda tomou uma esfregada da crítica que não entendeu o filme. Um tempo depois, quando ele foi lançado em VHS, rendeu mais 6 milhões só nos Estados Unidos, e aos poucos foi se tornando cult, e queridinho pra quem curte videogames. Inclusive, até hoje o trio de atores, que na época eram mirins, vira e mexe aparece em alguma conversão retrô de games lá nos Estados Unidos, e olha, os autógrafos deles, são bem disputados pelos fãs das antigas. E aí, já assistiram esse filme? Ou deram uma revisitada nele recentemente? Bora comentar aqui. Já adianto, eu assisti de novo esse filme esses tempos, e pra mim continua muito divertido. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like, e bora compartilhar. E se você tá chegando agora aqui no canal, aproveita pra conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação pra todos os gostos, todos os dias pra vocês. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo, e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial pros assinantes Felpudo Gold e do grupo de membros do canal. Tá esperando o que pra ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver, você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.